Ae, já gravaram o meu primeiro, hein? É nóis, filha, vai comentar que vai cantar também, irmão. Ae, já gravaram o meu primeiro, hein? 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 Se for a polca, se for a liberdade, libera a ultratação. Eu não quero ir pra noite, ver a minha cajada Fudeu a nossa curva, peseu, eu não sei nada Vai ter que passar de uma tia, pra que o lugar Antes não era nada, eu não quero passar Do teu dedo, eu não quero ir pra você E não é o pão, não é o pão, não é o pão É o pão, não é o pão, não é o pão, não é o pão É o pão, não é o pão, não é o pão, não é o pão Nunca mais te verão, só tem santos e matou No mundo da sua hora, eu não sei o pão Não é o pão, não é o pão, não é o pão Não é o pão, não é o pão, não é o pão Não é o pão, não é o pão, não é o pão Não é o pão, não é o pão, não é o pão 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 Criam as raciões que dessa vida não se levam a nada Não só vou morrer com o pé de chamas, garotas Tomem o coitado, desculpa, já se passa Com o tempo na noite, não sei o que está tirado Não só horas parecidas, não se amarela, se vai Tirado no barriga, não se lembra Mas só horas do barriga, não se amarela, se vai O resto do barriga, não se lembra E o mesmo tempo na noite, não se lembra E o mesmo tempo na noite, eu penso que a gente não pegou Não tem nada antes do barriga, não se lembra Não se lembra, não se lembra Não tem nada, não se lembra Não se lembra, não tem nada E é muito tempo em outra vez Música 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 Música